O que é que tem esse romance da Laila com Jamil, Jamila? Jamil, Jamila. O que é? É uma coisa adolescente? Fala um pouquinho disso. Eu acho que ela é uma menina muito jovem, é uma menina nova e está ali descobrindo um primeiro amor. Pela primeira vez ela olha para um homem desse jeito, uma menina criada de família, criada debaixo da asa da mãe, do pai. E nunca tinha entrado em contato com isso antes. É uma coisa jovial, uma coisa meio adolescente nisso, mas isso se desenvolve e vira um amor insuportável e grande, que ela passe todas as barreiras, enfrenta todo mundo para ficar com ele. Então é verdadeiro. Ela se encontra no campo de refugiados quando ela chega lá para a família e são impedidos de se conhecer pela mãe. E nesse meio tempo o Sheik pede a mão dela em casamento para o pai, pede para casar com ela. Ela passa por mil desventuras, mil desencontros, até que eles se encontram de novo no navio, vindo para o Brasil. E aí eles se conhecem de verdade. Enfim, o romance se enrola. Mas vai ter gente que é contra esse romance, vai tentar separar os dois. Ah, sempre tem, né? Você já teve que passar por alguma situação parecida, de ter que lutar contra tudo e todos para viver um grande amor. Não, eu acho que a minha vida é bem mais fácil que a da lá, ela é bem mais tranquila. Você está vivendo um grande amor? Não, eu não estou vivendo um grande amor. Infelizmente não. Mas você acredita que na vida a gente tem um grande amor, vários grandes amores? Não, o que é isso? Eu acho que a gente tem vários grandes amores. Eu não acredito que existe um amor só. Mas só é muito pouco. Um só, um só. Não, eu acho que a gente pode se apaixonar todos os dias e desapaixonar. E cada história tem a sua importância, tem a sua grandeza, a sua beleza. Você está namorando junto? Não, eu estou namorando. E amor à primeira vista, você acredita com o amor dos personagens? Eu acho muito bonito, mas eu pessoalmente não confio muito nisso. Eu acho que existem muitas coisas à primeira vista, né? A atração, muitas coisas. Mas amor é uma coisa que se constrói no dia a dia, é uma coisa que se cria, né? Os dois têm que ter vontade de viver um amor, né? E é muito forte. É uma coisa mais sólida, o amor. Mas o que eu sei sobre isso, né? Hoje é a festa do lançamento da novela e você veio com um luxo de massa. Com uma camisa branca, com uma tal chafrateria, sem outra produção. Foi uma escolha sua de não vir, vamos nos homens, vir mais tranquilo. É uma escolha que eu venho repensando há algum tempo, assim, de uma moda mais sustentável, talvez, sabe? Eu tenho muitos amigos que estão envolvidos com essa questão da moda sustentável, de brechó e de fazer o que já está no mercado girar. E de vez em quando eu tenho vontade de... Eu me identifico com isso, sabe? Eu tenho vontade de apostar pra mim. Eu estou fazendo uma coisa que me preenche, é o que eu acredito. E é uma construção, aos poucos. Ano passado eu não pensava assim em relação a roupas. Agora já é uma coisa que me entrei em contato, me afetou, me fofou. E eu concordo e me identifico. Então eu estou vendo como é, entendeu? Estou me construindo. A gente se constrói diariamente, muda o jeito de pensar. E joga fora umas coisas e cria outras novas. O que você mudou mais além da roupa nesse lado consciente também? Acho que todo dia estudar sobre o que a gente está passando. E olhar as manos com mais empatia. E unir a nossa força feminina. É isso. Eu acho que está tudo envolvido. Um jeito mais sustentável de viver também. De comprar, de... O que você consome no seu dia a dia. Acho que isso é importante. E está tudo ligado a uma mesma filosofia que ela acredita. Júlia, falando que era um pouco da novela. Qual é o relacionamento dela com o Sheik? É uma relação de medo? Você sente medo? Ela sente medo dele, né? É um cara muito mais velho que quer comprar ela. Ela se vê numa situação que não tem como fugir. Porque o irmão vai morrer se ela não aceitar. Mas é um Sheik que vocês vão ver como é que o Wesley está. Ele realmente está medo. E você está aqui no nosso setor de bons trabalhos, né? Como é que você está falando para você esperar isso? É uma crescente na sua carreira? Você acredita que é a cada dia integral? Como é que você vê isso? Eu espero que seja. Eu espero que seja uma equipe crescente. Eu acho que a gente está com uma direção incrível. Uma equipe de texto ótimo. Super pertinente para a gente estar falando agora. Estou muito grata, muito satisfeita de estar onde eu estou agora, aqui nessa novela. E é isso. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E fazer tudo com muita felicidade, muita força, muito empenho. Um passo de cada vez, um dia 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 de cada vez